Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizado no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes, eu quero falar da Stealth e controles. Se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou de Xbox, ou até mesmo daquela aprimorada na gameplay, eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você. O site deles tá aqui na descrição do vídeo e utilizando o cupom VAGABS, você ganha aquele desconto maroto na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo, você não vai se arrepender. Mas enfim, o primeiro assunto que eu separei aqui é sobre a loja de itens. Ontem à noite, novos itens foram lançados, como por exemplo, essa nova dança que faz parte da raridade de série ícones. Olhem só o que eles colocaram na aba de notícias do jogo. Gesto Crazy Boy, domine a pista de dança e brilhe como um diamante com essa nova adição à série ícones. Então, né, outra dança aí lançada no game, que é inspirada em uma celebridade, tá ligado? E também foi lançado duas novas skins da raridade rara, a skin feminina da sirene e a skin do lobo, né? Cada uma custa, obviamente, 1.200 bucks. E uma parada muito legal é que a Epic Games fez um trailer pro lançamento dessas skins. Olhem só. Como deu pra ver, é um trailer bem curtinho, mas eu sinceramente gostei muito também, eu adoro de verdade esses trailers que a Epic Games faz. E um detalhe bem interessante, que eu não sei se vocês perceberam, mas nesse trailer apareceu um revólver com mira laser. Então, tem um pessoal comentando que esse revólver, né, pode ser lançado no futuro do jogo, né, quem sabe mesmo. Ele, digamos que foi vazado nesse trailer pela Epic, mas por enquanto nenhum revólver, né, desse tipo foi encontrado dentro dos arquivos. Pode ser que ele apenas foi colocado, né, no trailer, aí, né, pra dar um destaque visual, né, já que tava no escuro e tudo mais. De qualquer forma, é claro, um detalhe interessante ser comentado aqui. E só pra encerrar agora o assunto da loja de itens, é lembrando vocês que hoje é sábado, então hoje à noite tem grande possibilidade de novos itens serem lançados. Então, eu estou mostrando na tela pra vocês todos os itens e skins, né, que já foram vazados, mas até hoje não foram lançados no Fortnite, né, quem sabe hoje à noite alguns deles apareçam na loja. Então, se você gosta, né, de algum dos itens vazados, já prepare os V-Bucks aí na conta. E bom, agora mudando um pouco de assunto, eu quero falar sobre o Midas. Nessa quinta-feira, foi liberado os desafios da nona semana dessa temporada, a primeira semana dos desafios do Midas. Então, na próxima quinta-feira, dia 23 de abril, vai ser liberado os desafios da segunda semana do Midas e, consequentemente, você já vai poder liberar na sua conta o estilo Sombra ou Espectro dele. E olhem só os desafios que vão ser lançados na próxima semana. O primeiro deles, para você eliminar jogadores utilizando espingarda, rifle de assalto e submetralhadora, um desafio muito de boas. Para você vasculhar baús em diferentes partidas, em sete partidas diferentes. Eliminar jogador ou capanga utilizando uma arma lendária de um chefão, fazer isso três vezes. Para você curar colegas de equipe utilizando bazuca de bandagem, curar, né, 200 de vida no total. Para você dançar em menos de 10 segundos após você nocautear um capanga, fazer isso três vezes. Para você vasculhar diferentes chaves inglesas douradas, 5 no total. Então, é claro, né, que na próxima quinta-feira eu vou mostrar o local exato de cada uma delas. Para você capturar um peixe quando você está andando no helicóptero, fazer isso três vezes. Para você causar dano a jogadores ou um capanga no iate e também na agência na mesma partida. Para você visitar a agência, o homem de feno e também o túmulo gorduroso na mesma partida. E o último desafio da próxima semana vai ser para você causar 100 de dano a capangas. Enquanto você está disfarçado. Lembrando que esses desafios foram apenas encontrados dentro dos arquivos. Pode ser que até a próxima quinta-feira eles sejam alterados, mas a princípio vão ser esses desafios aqui. Então, se você completar todos esses desafios e mais os desafios da nona semana que já foram lançados. Você vai poder liberar na conta o estilo sombra ou espectro do Midas. Mas lembrando que assim como toda a skin do passe e batalha, você vai ter que fazer um desafio final para liberar o novo estilo na conta. Olhem só, se você escolher o estilo dele da sombra, vai ser para você entregar duas armas lendárias a caixa de correio sombra. E se você escolher o estilo espectro, você tem que entregar duas armas lendárias também para as caixas de correio espectro. Lembrando que essas caixas estão espalhadas pelo mapa inteiro, ou seja, vão ser desafios bem simples para você fazer também. Então, se você está muito afim de liberar o estilo sombra, o espectro do Midas, fique ligado, na quinta-feira isso já vai ser possível. E um assunto muito importante para comentar com vocês é sobre os eventos ao vivo dessa temporada. Tipo assim, no vídeo de ontem eu mostrei para vocês que esse novo pôster agora já está espalhado pelo mapa inteiro. Que possivelmente indica um futuro show ao vivo que vai ter do Travis Scott no mapa, assim como teve no ano passado o show do Marshmallow. E, mano, realmente isso vai acontecer muito em breve. Porque, olhem só, se você entrar agora numa partida e você olhar um pouco longe da ilha, lá no céu, você vai enxergar um ponto brilhante e roxo, tá ligado? E se você for no modo replay e aproximar um pouco desse ponto, você vai ver que, na verdade, como dá para ver na tela, se trata de uma esfera que tem uma referência direta ao álbum do Travis Scott, chamado Astro World. Então, essa esfera está se aproximando cada vez mais da ilha. E, de acordo com os leakers, quando ela chegar muito perto do mapa, vai acontecer o show ao vivo do Travis Scott, aí dentro do Fortnite Battle Royale. Então, se tiver mais informações sobre isso, logicamente, eu vou trazer aqui no canal para vocês. Aí vem aquela grande pergunta. Será que nessa temporada vai ter somente esse evento ao vivo do show do Travis Scott? E, manos, eu acho que não. Porque, tipo assim, eu já comentei no canal que dentro dos arquivos foi encontrado outro evento ao vivo chamado Apocalipse. Que, né, tem referência com a história dessa temporada, com aqueles objetos, né, colocados ao redor da agência e tudo mais. Por isso, faz muito sentido que o evento do Travis Scott vai acontecer, tipo, no máximo daqui duas semanas, já que o postre já foi colocado no mapa e a esfera já está se aproximando da ilha. E o evento que tem a ver com a história dessa temporada vai acontecer somente na última semana dessa temporada, tá ligado? Mas, como eu falei, né, por enquanto nada confirmado. Não se sabe se realmente vão ter dois eventos ao vivo até o final dessa temporada. Se tiver mais informações descobertas, obviamente, eu vou trazer no canal para vocês. Mas, enfim, né, pelo jeito o Epic Games está preparando muitas coisas daora até o final dessa temporada. Justificando a extensão dessa temporada em um mês, né, tomara mesmo que o Epic Games traga coisas bem interessantes aí pra gente, né. E, rapaziada, no começo do vídeo eu mostrei para vocês que ontem à noite lançou na loja uma nova dança da série Ícones. E uma coisa muito, muito legal é que hoje à tarde foi anunciado pelo Patriota, que, pra quem não sabe, é um youtuber streamer brasileiro bem conhecido que vai ter uma dança dele que vai ser lançada no Fortnite. Isso mesmo. Vai ser o primeiro item, né, que vai ser lançado, inspirado aí no youtuber brasileiro, se eu não engano, até da América do Sul inteira, tá ligado? Então, mano, isso é muito legal. E, pelo jeito, né, de acordo com o que ele falou, essa dança vai ser lançada amanhã à noite. A dança se chama Passinho Dinâmico e a descrição diz o seguinte. O gesto patriótico chegou. Então, mano, uma parada que eu achei muito legal, né, Epic Games dando valor aí aos influenciadores aqui da América do Sul. Então, parabéns, né, Patriota. Aí é o primeiro youtuber, né, que vai ter um item sendo lançado aí no Fortnite. Uma parada bem legal mesmo pra ser comentado aqui no vídeo. E aproveitando aqui que eu falei agora, né, sobre a loja de itens, eu quero falar sobre um bug do gesto chimichanga. Olhem só o que foi comentado lá no Twitter. O gesto chimichanga teve aumento incorreto no seu valor de 300 para 500 V-Bucks. E estamos trabalhando para corrigir o valor e reembolsar jogadores que tenham comprado o gesto pelo valor maior. Então, se você comprou a chimichanga, né, por 500 V-Bucks, você vai ter o reembolso, né, de 200 V-Bucks aí o mais rápido possível na conta, ok? E, por fim, gurizada, o último assunto que eu separei aqui é esse vídeo postado lá no Reddit pelo usuário chamado Kenobi. Esse aqui é mais um vídeo que comprova que nunca vale a pena você comemorar a vitória antes da hora na partida aí do Fortnite. Porque, meus amigos, o karma é muito, muito poderoso. Eu achei um vídeo bem engraçado pra mostrar pra vocês. Enfim, olhem só o vídeo. A few moments later. A qualidade do vídeo não é das melhores, mas deu pra ver muito bem que tinha um oponente lá embaixo, né, quebrando o high ground, quebrando as construções. E logo que ele quebrou, ele já começou, né, a fazer aquela risada, né, a famosa risada tóxica, já cantando a vitória antes da hora, tá ligado? Só que ele se esqueceu pelo jeito que no jogo, né, recentemente foi lançado a plataforma de amortecimento. Ou seja, não é sempre, né, que você acaba morrendo por dano de queda se a pessoa tem esse item e acaba sobrevivendo. E foi no caso desse vídeo, o cara, né, que caiu do high ground acabou vivendo na partida e no final ele acabou vencendo a partida também, né. Realmente o karma é muito, muito poderoso. Como deu pra ver, mano, de fato, não vale a pena você comemorar a vitória antes da hora, né. Mas, enfim, eu achei um vídeo bem legal pra mostrar aqui pra vocês também. Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. O que você acha da possibilidade de ter dois eventos ao vivo até o final dessa temporada. O show ao vivo do Travis Scott e também o evento, né, Apocalipse, o evento da história do jogo final dessa temporada. Pelo jeito isso vai acontecer, mas por enquanto nada confirmado, apenas especulação. Então deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre esse assunto aqui. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande pros seus amigos, né, que adoram saber de todas as notícias, novidades e tudo mais. E também o seu amigo, né, que tá muito a fim de liberar o estilo Sombra ou Espectro do Midas pra ele ficar sabendo dos desafios da décima semana antecipadamente, da segunda semana dos desafios do Midas. Assim ele já se prepara, né, pra quinta-feira da próxima semana e já vai liberar o estilo dele, né, o mais rápido possível. Então é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows. E eu fui! Tchau, tchau.